Música Se quiser vai acontecer muita coisa pra gente ainda E esse ano ainda Caralho, mano Todo mundo vai virar chacota Mesmo todo mundo Não falando diretamente, mas vai virar chacota E aí é o primeiro degrau Onde a maioria desiste Aí vem a parte que todo mundo vai torcer contra Porque não conseguiram te derrubar na primeira fase Vai tentar jogar em dia negativo Vai tentar derrubar todo dia E aí a minoria consegue passar a fase É a pena mesmo, manter a resiliência E manter o trabalho Sabendo que quanto mais alto chegar Mais vai vir trabalho, mais vai vir desafio O título de 2024 IFBB Pro League Europa Pro Champ Along com a final Olimpia Qualificação Placing To your winner Bruno Santos Nossa Rapaziada, se liga só, dando um feedback pra vocês A gente não tá filmando tanto, porque amanhã eu já compito Então hoje a programação do dia foi, eu fiz uma refeição, dormi, fiz outra dormi Eu tô indo pra terceira refeição agora, terminando ela Eu não vou fazer o que eu fiz o dia inteiro, descansar, já vou direto pro hotel do meeting Porque a gente precisa comprar algumas coisas no mercado ainda no caminho Pra ver se a gente já encontra o tilápia ainda, tem um mercado que muito provavelmente vai ter Que a gente vai fazer o carb up de amanhã junto com o tilápia Que é o que a gente vem fazendo hoje, tilápia e salmão Inclusive eu tô fazendo agora uma de salmão antes de ir pro meeting Já tô levando as marmitas que já estão ali Todas prontas, porque levando inclusive algumas sobrando Pra uma suposta falta de logística e acabar perdendo um pouco de tempo Ter reservado ali algumas refeições, tá bom? Então só dando um feedback pra vocês do porquê, tá bom? Então é mais a concentração mesmo dessa reta final Mas a gente não tá deixando de filmar tudo pra vocês Então a gente vai cobrir todo o meeting agora à noite Mostrar tudo que tá lá, todos os atletas, trocar uma ideia com todos eles Já vi que todos já estão aí Fazer aquela resenha que a gente gosta Voltar pra casa, filmar o restante antes de descanso E amanhã ao acordar, uma atualização pra vocês, fechou? Então bora fazer uma refeiçãozinha aí, ó Pau na máquina E amanhã Olha incrível! Obrigado! Muito bom ver você! Você está realmente trazendo! Como está se sentindo? Como estão as luzes, na verdade. Ainda não estão todas ligadas para finalizar amanhã. Mas para a gente ter uma ideia de como vai ser a pintura, se a gente faz uma, duas, três mãos. Eu vou optar dessa vez de pintar só no dia. Eu vou chegar um pouco mais cedo, marquei mais cedo com o pessoal. Para realmente pintar, dar tempo de secar, ficar bem tranquilo. Achar o nosso cantinho aqui. E é isso! Estou bem ansioso, bem feliz com a condição que a gente está trazendo hoje. E é isso, rapaziada! Vamos embora! Vamos embora, André vai dar uma passada para a rapaziada, para ver o pessoal. Daqui a pouco tem meeting, vamos lá fora agora ver os tickets. Estou com uma felicidade a mais ainda, porque meu irmão mora na Irlanda. Já tem um tempo que eu não vejo ele. E ele está vindo aí para poder prestigiar esse show. Vai ficar lá em casa, vai ficar todos esses dias comigo até o dia de ir embora para a Renault. E é mais um gás para a gente poder estar com a cabeça em paz, com a cabeça tranquila. Porque a família sempre perto é muito bom. E é isso, vamos embora! Vamos! Olha quem está aqui do meu lado. Era Clássico, agora ele vai competir em 2012. Bruno, como está? Está bem? Tudo bem? Tudo bem? Muito bom! Muito bom! É Clássico 84. Muito obrigado! Muito obrigado! Talvez... 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 Eu vou ir para o Brasil para o evento. Estamos indo em outubro. Outubro. Talvez. Talvez. todos os atletas. Já está todo mundo aqui. Estou muito feliz de estar aqui presente, mais um show. Fazendo todo esse trabalho. Outro cara deu uma ratada aqui na minha testa. Fez o pé da minha testa, mano. Ferrar no teu cabelo. Ok, vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Uh-uh, uh-uh, can't do bad vibes Not on this side, please keep that on that side Student of the game, I'm musculastic Platinum when I swipe, no, it's not plastic I fill up the bank, magic Student of the game, I got my masters My mama's top one, don't care about top tens Only fear God, I'm dressing fear God again Try not to speak my mind, but I can't keep it in Stuck on social, staying local, here you go again Drop back to back, it's more to come When I'm lost, I'm going dumb For my kids, I give a rip For my love, I lose a long I want coups from 86 I want trucks from 71 Love this life, I get to live I wake up and run it up Student of the game, I'm musculastic Platinum when I swipe, no, it's not plastic I fill up the bank, magic Student of the game, I got my masters Woah, 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 woah Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto